Ae, Bial, divulga! Vamos começar de putaria, mano! Tá mal, modelão que fala, né? Tá mal, modelão que fala, né? Tá barulhando tudo! Ela de sangue, porra! Tipo o Gal, alteradão! Ela dropa, 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 dropa a bala orbital! Ela dropa, 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 dropa a bala orbital! Joga na língua, deixa diluir! Fica de quatro, receba pau! Joga na língua, deixa diluir! Fica de quatro, receba pau! Fica de quatro, receba pau! Fica de quatro, receba pau! E pense, para de mironga, para de conversinha! Favela toda já sabe que tua buceta é minha! Toma, toma, receba, receba na chaninha! Toma, toma, receba, receba na chaninha! Toma, 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 receba na chaninha! Fiquei com a cabeça doendo É o Lacaceca, bateca, bateca Batendo, batendo É o Lacaceca, prendendo, prendendo Fica de quartinho, vai recebendo É o Lacaceca, prendendo, prendendo E concorrência Gua recebendo É o Lacaceca, prendendo, prendendo Fica de quartinho, vai recebendo Fica de dibboma Receba, receba, receba na Shodine, receba na Shodine A piroca é lá da aula e tal vem dando pro seu nego Fikaflanzen, vai, tem tempo eu to no meio Fica de 4 e receba no grilo Picadinho, 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 Picadinho Fica de 4 e receba no grilo Tem tempo, teu tô numero Fica de 4 e receba no grilo Picadinho, Picadinho, 4 e receba no grilo Receba, tem tempo, teu tô numero Fica de 4 e receba no grilo Concorrência, só em 2.500 Pra pegar vai ser difícil, mano Papo é reto Tiva de sangue, porra Tipo o Rugal, alterador Cê pra frente não Cê pra frente não Fala pra, fala pra ela, Sousa Se, se, eu tô latindo Calha o Sousa Aé, Pia, divulga Vamos começar de putaria, mano Fala pra, fala pra, fala pra ela, Sousa Fala pra ela, Sousa